Luz da Lua Luz da Sereia, esperei sentado na areia, sonhando seus seios nus Foi-se a lua, subiu o sol feito zagaia, e eu deitado na praia, a lembrar Iaranua Fiquei por lá estendido, em minha rede acalmando a muita sede Aguardei Iemanjá, fiquei por lá estendido Em minha rede acalmando a muita sede, aguardei Iemanjá Luz do luar, eu dormindo esse não, sinto na rede um esticão Luz do luar, eu dormindo esse não, despertando vejo o mar E era já, água por todo lugar, o bruto abraço do mar, o riso de Iemanjá Vi o lume, o fogo dessa sereia, as ondas como alcadeia, estrelas como um cardume Fiquei por lá estendido, em minha rede acalmando a muita sede, aguardei Iemanjá Fiquei por lá estendido, em minha rede acalmando a muita sede, aguardei Iemanjá Luz do luar, eu dormindo esse não, sinto na rede um esticão Luz do luar, eu dormindo esse não, despertando vejo o mar Oh iaia, deixa eu dormir em teus braços, tonto de tantos cansaços, que anda Iara Iemanjá Oh iaia, deixa eu dormir em teus braços, tonto de tantos cansaços, que anda Iara Iemanjá Fiquei por lá estendido, em minha rede acalmando a muita sede, aguardei Iemanjá Iemanjá, fiquei por lá estendido, em minha rede acalmando a muita sede, aguardei Iemanjá Luz do luar, eu dormindo esse não, sinto na rede um esticão Luz do luar, eu dormindo esse não, despertando vejo o mar Oh iaia, deixa eu dormir em teus braços, tonto de tantos cansaços, que anda Iara Iemanjá Oh iaia, deixa eu dormir em teus braços, tonto de tantos cansaços, que anda Iara Iemanjá Oh iaia, deixa eu dormir em teus braços, tonto de tantos cansaços, que anda Iara Iemanjá Oh iaia, deixa eu dormir em teus braços, tonto de tantos cansaços, que anda Iara Iemanjá Oh iaia, deixa eu dormir em teus braços, tonto de tantos cansaços, que anda Iara Iemanjá